Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo é assim galera, do nada a atualização para vocês, mão esquerda no CS2 finalmente voltou galera, mais de um ano atualizando aqui meu CS, provavelmente o seu aí você tem que atualizar também, e finalmente voltou do nada aí o CS2, postou na sua página no Twitter que a mão esquerda estava funcionando, do nada resolveram colocar, e eu vou mostrar aqui dentro do jogo para vocês. Galera, abrindo o jogo aqui ó, dá para ver aqui que a atualização aqui já está na nossa frente né, aqui eles falam um pouquinho sobre a mão esquerda, que foram adicionadas, novo menu de compras, onde dá para você pegar a sua arma de volta depois que você consegue dropar ela no chão, isso é da hora né, ela mostra aqui embaixo, aqui mostra aqui uma HUD nova né, onde você consegue colocar aquela linha na sua mira gigante né, voltinha no CSGO, e basicamente é isso, vamos entrar aqui no mapa. Então galera, o comando seria esse daqui, Bind, você coloca aí a tecla, qualquer coisa que você quiser aqui tá, cuidado aí se você for colocar uma tecla que você já usa na sua CFG, e Swift Hands né, dá um ok aqui e pronto tá galera. Eu coloquei aqui no mouse 5 tá, clicando nele muda toda hora ó, vou colocar aqui e é real galera, é real agora temos aí a mão esquerda novamente no CS ó, finalmente né galera, deixa eu até pegar aqui ó, preciso achar que é mentira tá, aí ó, fazendo, top né. É bem fácil, eu vou deixar esse comando aqui na descrição, então não se esqueça galera, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer mais atualizações para você, fechou. E galera, vamos falar aqui também, e galera também mudou o menu de compras né, como eu falei para vocês no vídeo, você dropou a arma, tá aqui embaixo, você clicando você pega ela, entendeu. Então isso aqui é bem maneiro véi, achei bem, bem da hora, tá ligado. Não pode estar muito longe né, da arma aqui ó, ó, dropou ela aqui, você clicou aqui embaixo, você pode fazer isso com mais armas se você quiser, ó, 3, dropei 3 armas, não tô longe ó, peguei a K, peguei a Alpe e peguei a Scout, entendeu. Isso é muito da hora, por exemplo ó, você pega a K aqui, você vem, pega aqui outra arma, ó, pega a Alpe, você não precisa aqui, em apertar G, entendeu, dropar a arma para pegar. Isso é muito maneiro. E mudaram mais algumas coisinhas, com a Rude lá, a mira né. Então galera, o vídeo de hoje foi bem rápido mesmo, era só para mostrar a vocês aí, a mão esquerda, como colocar uma Bind aí para você utilizar, bem fácil, bem simples aí, é só um comando, e aí já vai estar funcionando, ó, o mesmo botão. E galera, um adendo aqui, se você tá aqui no finalzinho do vídeo, é, se você estiver atirando aqui e mudar de mão, tá vendo, é como se você desse um QQ na mão, tá. Então, você tem que atirar, depois você para de atirar e muda de mão, tá. Não tem como você dar o spray aí, contínuo aí, dar o spray aí, você trocar aí, ó, tá vendo. Eu dou o spray, ó, se eu der o spray e clicar aqui para trocar, ele para, entendeu, tá vendo, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, dessa forma aqui, ó. Eu vou dar spray, vou clicar, ele para, entendeu. Então, não tem o que fazer, tá galera. É dessa forma aqui que o CS2 colocou e a valve é desse jeito. Vai ser desse jeito e pronto galera. Não tem como você mudar de mão dando o spray, mas pelo menos eles finalmente colocaram, fechou. Então, eu espero que tenha te ajudado aí. E não se esqueça, se inscreve, deixa o like e te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri